Poema de Ana Souza Para alçar esse voo que me disseram impossível, Abro as asas como se as tivesse desde sempre. Corto os pés, como se nunca mais fosse usá-los. Olho o céu, não como se fosse um teto, mas um destino. O chão não me lembra a queda, mas sim raízes. Para a palavra utopia, que me ensinaram sinônimo de nunca, eu a leio caminho. Para a terra, que me contaram produto, eu a canto vida. E em todo não que eles me falam, em todo fatalismo que me é servido pela manhã, em todo medo que eles têm da nossa coragem, eu vejo o poder e o real, o palpável e o estratégico. A construção e as ferramentas de um sonho que já nasceu possível, porque nasceu pelo impossível dessa realidade.